E assim são as cidades por aqui, tranquilas, pacatas, limpas principalmente, pessoal muito caprichoso e essa aqui é a casa de um cliente da empresa lá onde eu trabalhava. Agora a gente vai pegar a SCC que está logo aqui, passar pelo pórtico da entrada da cidade que está logo aí na frente e depois partir até a cidade de Pinhalzinho onde a gente vai passar somente pela entrada da cidade para ir no sentido interior, a linha Santa Teresinha. Lá vamos visitar a cachoeira da linha Santa Teresinha. Então, boa viagem para nós é o que deseja o município de modelo Santa Catarina. Se você chegou agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Alex Tibola, mais conhecido como Murat aqui no canal Crônicas de Viajeiro, produtor de conteúdo do YouTube, das redes sociais Crônicas de Viajeiro e com essa vista bonita da natureza da estrada, eu vos conto que estamos em plena volta ao mundo, um projeto que pretende levar 10 anos para ser concluído, 10 anos na estrada, começando aqui pelos extremos do Brasil. Então, vai ter muita aventura, se você chegou agora e gosta disso tudo, não deixe de se inscrever e já chama a galerinha, chama a família, os seus amigos para se inscrever também, pois essa vai ser a volta ao mundo mais maluca que você vai ver aqui no YouTube. Saindo da BR-282 e dá uma olhada já nas paisagens por aqui, Pinhalzinho é uma cidade bem alta, aqui na região é uma região de terras bem tombadas, como vocês podem ver, tem bastante serinhas e muita água também, quase toda propriedade rural aqui tem um lago, um açude, então como é um lugar de terreno, relevo acidentado e tem bastante água, bastante vertente, também consequentemente tem bastante cachoeira, dificilmente tem algum município aqui da região que não tenha alguma queda d'água para você visitar, e isso vai variar desde as mais pequenas aí de 2, 3 metros até cachoeiras fantásticas aqui no extremo oeste de Santa Catarina com 30, 40 metros e até mais do que isso. Essa aqui é o centrinho da comunidade de linha Santa Terezinha, a igreja, salão esportivo aí e a antiga escola, que agora está abandonada aí em cima. Pessoal trabalhando na lavoura aí, e já estamos quase chegando, a estrada está cada vez ficando mais pequena e as propriedades rurais também estão cada vez mais diminutas por aqui. E aqui na chegada tem uma placa indicativa dizendo que a cachoeira é para baixo aqui. Mas na sua totalidade não tem muita indicação, porém consta no Google Maps, até aqui consta a estrada. Daqui para frente pelo jeito o negócio é mais punk, que assim seja então. Já começou a ficar interessante, dá uma olhadinha aí, como é que está ficando o passeio. Agora cheguei no dilema, a estrada parecia ser por aqui, agora parece ser por lá, parece ser por aqui, mas ali tem um rio. Então vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vamos atravessar, para ver o que tem lá do outro lado. Cara, esse aqui está fundo. Tem tudo para dar errado. Mas se for para dar errado que dê. E deu. Não sei se essa trilha está certa, mas lá atrás tinha a plaquinha na estrada que tinha cachoeira, que apontava para cá. E aí começou essa trilha aí. Então vamos até o fim dela. Vamos ver. Como é que vai ser? Agora já estamos com os pés tudo melhados, os pés puros baros e pergunto como é que eu estou. Estou feliz para caramba de poder estar trazendo e compartilhando isso aqui com vocês. E aí a gente volta. Contar para vocês, às vezes não é fácil, viu? E a maioria das pessoas não chega até aqui com a moto. E eu estou muito feliz. Porque a gente está chegando. E agora como é que vamos subir? Vamos ter que dar um jeito. Vamos ver. Vamos ver. Encavalou embaixo. Tu é louca, papi? Olha onde é que a gente chegou, cara. Cansado para caramba, mas olha só essa vista. Eu já vou explicar tudinho aqui para vocês. Assim que eu pegar um ar e apreciar um pouco essa paisagem. Dá uma olhada onde a gente chegou. Olha só o tamanho dessa cachoeira, cara. E olha esse céu incrível hoje. Que fantástico, gente. E olha aí a nossa companheira. Chegamos aqui com a volta ao mundo mais maluca que você vai ver aqui no YouTube. A volta ao mundo crônicas de viajeiros. Cheia de energia, cheia de disposição, cheia dos melhores inscritos e as melhores inscritas que essa plataforma já viu. E essa é a cachoeira da linha Santa Terezinha. Fica entre os municípios de Pinhalzinho e Saudades, no extremo oeste catarinense. Até a estrada geral é de fácil acesso. E depois de lá para cá, vem por uma trilha que até um certo trajeto é bem tranquila. E depois começa a ficar um pouquinho mais complicada. Mas a pé é super light de fazer. E olha só essa vista, minha gente. Eu super recomendo. Não tem como não recomendar. E esse passeio está recém começando. Então, vale a pena colocar aí no seu trajeto. Você vai ver que está pertinho da BR-282. Então, vale a pena fazer um desvio, talvez, na sua próxima viagem. Na sua próxima passada pelo extremo oeste catarinense. E vir contemplar a beleza desse lugar fantástico. Temos muita coisa para mostrar para vocês. Dá uma olhada nessa estrutura. Dá uma olhada naqueles tubos que vêm de lá de cima. Será que a gente consegue chegar lá em cima? Não sai do vídeo e vamos descobrir tudo isso juntos. Eu e vocês, meus convidados especiais dessa volta ao mundo. Mas antigamente, assim como muitas quedas d'água aqui na região, foram usadas como força motriz. Esse desnível era usado, trazido através de grandes tubulações, que depois eu vou mostrar para vocês ali em cima, até uma casa de força, uma casa de máquina. E, na maioria das vezes, isso aqui tocava moinhos, que eram usados tanto para fazer farinha, essas coisas, mas, principalmente, esses maiores eram usados nas cerarias de madeira, que existiam antigamente por aqui. E agora a gente vai tentar chegar lá em cima para vocês verem. Vamos ver se a gente consegue ver da onde vem essa tubulação, lá da parte mais alta, e se a gente enxerga a queda d'água de lá de cima. Vale a pena ficar no vídeo. Não sai. Se você ainda não comentou, comenta aí, é importante. Aumenta o engajamento aqui no canal. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like. E se não se inscreveu, por favor, cogite se inscrever. E vamos juntos dar uma volta ao mundo. Olha o tocão arrependido, com suas orelhas baixas, seu osso ruído e o rabo entre as patas. Ai, não entendi. Mas é alguma coisa relacionada à bicicleta. Certo para não cair, porque aí o perau é grande. Eu acho que logo aqui já é a queda, pelo barulho. E aqui vai aquela tubulação, ó. Que é toda de ferro. E deve vim bem lá de cima, porque quanto mais para cima se levava essa tubulação, mais caimento tinha. E maior, consequentemente, era a pressão que a água ia fazer lá embaixo, para fazer o serviço. E dá uma olhada aqui, como a queda era gigantesca. Não dá nem para ver direito. Olha só. A água ia descer cortando o giro até lá embaixo. Cara, esse lugar é louco. Olha o tamanho desse buraco, cara. E olha esse vale, coberto de vegetação. A grande maioria aqui, nativa. Olha só a perfeição nessa natureza, cara. Dá uma olhada nisso. Olha o tamanho dessa queda. A tubulação lá que desce, lá que nós mostramos a recém. Olha só isso aqui. A big pop lá embaixo. Tá um pinguinho branco lá, que é o capacete. E forma também uma piscina natural lá embaixo. Cara, que lugar fantástico. Olha onde é que a gente está aqui, ó. No limite. E esse é um reality show. Que é de verdade mesmo. Uma volta ao mundo da vida real. Diretamente aí no seu celular, aí no seu computador, aí na sua TV. Então, cogite se inscrever para continuar vendo coisas fantásticas como essa. É duro a dor do parto, mas teremos que partir e nos despedir dessa fantástica maravilha da natureza. A cachoeira, a cascata aqui da linha Santa Terezinha. Agora voltamos por essa trilha Barabraba, que não é tão braba assim, mas é divertida. E vamos direto pela 282 mesmo até Chapecó, Santa Catarina. Vem as armas. Agora ferrou tudo. Eu tinha que ficar uns 15 dias com essa calça limpa. Eu só tinha duas. Só tenho duas. Carambolas. Não tem o que fazer. Temos que passar, Popi. Deus, o livro. Essa moto aqui, acho que só a Honda botou o simblerado. Isso aqui é uma BMW da vida. Agora, a parte mais ruim da trilha, já fizemos. Aqui, nesse trevo, nessa rótula, quem segue em frente vai ao centro. Nós vamos dobrar aqui à direita, que vai sentido ao Rio Grande do Sul, porque a mecânica do Sandro fica no bairro. E aí a bandeira de Chapecó tremulando no mastro. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar. É a CW Motos. E tá ali o bicho velho, ó. Calma, calma. Chegamos chegando. Olha a barba dessa figura, amor. Não. Já pensou esse bigode, não sabe a nuca? É, bigode do Basílio. Vocês já viram, né? É uma figura. Aí, é a parte interna aqui da mecânica, que amanhã, na verdade, a gente vai mostrar pra vocês. Hoje, usamos o tempo pra trocar uma ideia, bater um papo aqui. E já chegou mais gente, que vocês já vão ver ali fora. E já estamos quase servindo a janta aí, que a Mayara preparou pra nós. O que que tu acha do banquete que vai sair aí? Rapaz, deve tá bom, porque o cheiro tá top. Tá, né? Tá top. Tu já reparou que o Sandro tá puxando as coisas lá de dentro, porque eu acho que ele quer levar a fama, né? Mas na verdade, quem fez tudo foi a Mayara, né? Não, mas eu acho que ele ajudou. Nos bastidores ele já tinha... É mesmo, é? A minha parte vem agora. Qual que é a tua parte? Olha aqui, ó, papai noel, afinal dela. Ah, tá, a barba já tá certo também, né? Essa aí, ó. Essa é a responsável. Isso aqui é uma mistura que ela faz, é bebida dos deuses, diz que é o nome. Né, Mayara? Não sei de nada. E outra coisa que é de deuses, olha isso. Olha o banquete que a mulher montou aqui. Não foi tu, não mento. Foi a Mayara, aquela ali, ó. E já tem uma galera a mais aqui, ó. E a Márcia falou que eu tinha que gravar ela pra dar bastante ibope, né? Vou botar na capa do vídeo. Show de bola. Então agora vamos ter que fazer a parte mais difícil? Vamos beliscar. Vê se tá boa, né? Vamos beliscar, né? Vamos beliscar com as duas mãos, então. É que nem degustação de vinho, né? Só cheiro e acabou só. Se eu pudesse gravar o cheiro que isso aqui tem, cara, né? Tá estragado. Sando foi no banheiro e nós estamos aqui com a Mayara, anfitriã da casa de hoje. E olha só, vocês estão vendo que casa diferente a casa deles? Uns bancos, sofás diferentes, né? Fala aí que a casa tem nome. Aldinão? Aldinão, então aqui, ó. Quando eles querem passear, vocês estão vendo aqui, ó. Eles vão com a casa inteira, ó. Olha, ó. Sala, quarto, cozinha e tudo mais. Aqui vai ser a nossa noite de hoje. Então, literalmente, vamos ter uma noite na estrada. Tá ajeitando a casa pra dormir, hein? Ai, meu Deus. Hora de nenar. Agora o Sandro veio. Mostra aí onde é que vai ser a nossa... Vamos levar você aqui na sua caminha, vem aqui. Amanhã cedo nós vamos apresentar o resto da casa aqui pra vocês. Agora vamos apresentar a cama. Como é que o Geléia falou que é o nome, hein? É o Chiquerinho. O Coxinho. O Coxinho. Dá uma olhada aqui, ó. Não, o Coxinho tem luz aí. O quê? Tem até luz, ó, velho. Tem uns bichinhos já entrou aí. Mas, olha aí. Então, agora, o Murato vai fazer o sono de rei. Hoje é tema de rei. Tá maluco, Murato? Ah, tem até colchão hoje. Ei, cobertinha. Até luz elétrica. Não. Se isso aí não vai passar de rei, então eu não sei de mais nada. Uma pence. Um negócio bem bolado isso aqui, cara. Ah, que beleza. Agora vamos descansar. Do dia de hoje. Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Por nós poder estar na presença dos amigos por aqui. E amanhã tem muito mais aventura. Então, não deixe de se inscrever aí no canal. Se você ainda não é inscrito. E até amanhã.